Investir no jovem é uma coisa bacana, uma coisa que dá resultado. Eu sempre tive muita vontade, falava sempre com a nossa equipe, para nós montarmos um curso, organizar, mas isso não é fácil. E, ultimamente, nós conseguimos os meios, nos últimos dois anos, que foi essa parceria com o Senai e o Senar. Então, com essa parceria, nós conseguimos finalmente estruturar aquilo que era realmente o que a gente almejava, era fazer um curso, um curso de dois anos de duração, uma carga horária de mais de 1.200 horas, com teoria e depois prática aqui dentro, e fazendo aqui com o nosso pessoal de alto garças. Isso, para nós, é muito bacana, porque você está fazendo com pessoas, com juventude de alto garça, que é próxima empresa, que eles têm condição, através do trabalho deles, realizar os seus sonhos, tudo, e perto de casa, e trabalhando aqui na nossa empresa. Então, nós estamos muito felizes, a gente vendo essa juventude se formar. Muitos, eu tenho certeza, vão vir trabalhar com a gente, mas aqueles que não vierem estão formados, e começam, a partir de agora, a sua carreira profissional. Lógico que é um começo, como eu falei para eles, a vida é uma construção, a juventude, às vezes a gente acha que está tudo pronto, não está, mas eu vejo que eles tiveram uma base muito boa, uma oportunidade que poucos têm. E com essa oportunidade, a gente torce para que, realmente, todos eles se encaminhem e sejam altamente produtivos, realizem seus sonhos, ajudem a sua cidade, ajudem as empresas onde eles vão trabalhar, e ajudem o país. Que nós, quanto mais gente produzindo, gerando riqueza, melhor para toda a população. E você disse no seu discurso, sobre o agronegócio no nosso país, sobre o agroindústria, também, no nosso país, que é algo extremamente fundamental, e não só para o Brasil, mas movimenta todo mundo. Perfeito. É uma oportunidade também estar no agro. O agro brasileiro, nos últimos 20 anos, ele se transformou. Ele se transformou no agro mais competitivo do mundo. E, por isso mesmo, ele foi crescendo, e o nosso estado é um grande exemplo de agro, onde o agro cresceu muito. E, além de produzir alimentos para a nossa população, que é 200 milhões de habitantes, nós estamos produzindo alimentos para mais de um bilhão de pessoas no mundo. E eu não tenho dúvida, pela competitividade que nós chegamos, de que nós vamos produzir alimento para daqui a 10 anos, para 2 bilhões de pessoas no mundo. Porque, realmente, é a nossa vocação. É a vocação do Brasil, e é a vocação do Mato Grosso. Aqui nós estamos hoje, tanto é uma vocação, que você vê aqui o estado em pleno emprego. Às vezes o pessoal fala, mas o agro tem que pagar mais imposto. E você vai olhar para os estados, onde tem o agro, eu vi um estudo esses dias, mostra que onde o agro está, tem maior arrecadação de impostos. Tem um IDH mais alto, que é a qualidade de vida das pessoas. Mas o que acontece, então? O que acontece é que o agro é um gerador de negócios. E esse gerador de negócios traz arrecadação e traz melhoria de vida para toda a população. Então, é uma coisa diferente. E aí, você falou agroindústria. Essa é a nova fase, para mim, do agro brasileiro. Além de ser um agro pujante, produzir muito alimento, nós vamos produzir também alimentos industrializados. O processamento da carne, o processamento da soja, o processamento do milho, formando o biodiesel, o DDG, a produção através de confinamentos. Ou seja, nós vamos cada vez trazer mais valor para a produção agrícola, que é a agroindústria. O Mato Grosso, com certeza, já começou essa nova transformação. E nós estamos mal começando. Realmente, é um momento muito bacana para o Brasil. É só não interromper a coisa que está dando certo. Vamos ajudar o agro a ter estabilidade, segurança jurídica para trabalhar. Tendo isso, e formando bons meninos, igual nós vimos aqui hoje, com certeza, nós vamos ter um futuro muito bacana para a nossa atividade. E essa parceria de hoje só tende a continuar aqui com a Ato Sementes? Sim, inclusive, nós já estamos com uma outra turma que está hoje já em estudo. Ela já tem mais 25 pessoas que já estão na formação teórica e que vão entrar na aula prática a partir do ano que vem. Ou seja, tem mais 25 meninos do mesmo nível desses aqui. E já estamos, falei hoje com o presidente da FAMATO, o seu Vilmontes, e já deixamos ofício na mesa dele para formar mais três turmas. Então, nós queremos mais três turmas em outras áreas também que demandam dentro da empresa. E ele já está sinalizando de que vai buscar essa parceria para a gente fazer isso junto com o Senai e junto com o Senar. Então, nós estamos caminhando para formar mais três turmas em outras áreas que a empresa também precisa. Isso, ou seja, é muito mais oportunidade para toda essa juventude de Alto Garças.